Eu vi o Goku, eu corri, eu saí olhando pra cima. E quem eu vi lá em cima? Dó. Dó. Aí, meu, a minha cabeça explodiu, doido. Ei, dó, desculpa aí pelo dedo, mas é porque é emoção, pô. Ah, não foi pra torcida, não. Foi pra ele, pô. Foi pra torcida. Foi pra torcida, não, pô. Aí a turma pensou que foi pra torcida, mas foi pra ele, pô. Tu é doido aí. E tu quase, tu quase, mas tu joga perder ali, porque se Davila tivesse visto. Por isso que ele ficou na mágoa, pô, desse jogo. Aí, na final, só tava dando só pros caras, pô. Me ajuda, irmão. E teve uma declaração de Túlio que tu chamou de maloqueiro, não foi? É, né, véi? Porque, véi, os caras gostam de chamar eu de maloqueiro, porque minha infância antes era de maloqueiro. Mas só que eu... Era quando eu era pequeno, né? Eu cresci agora, amadureci e tal. Porque se for falar de maloqueiro, os caras também foram maloqueiros já, pô. Túlio já foi maloqueiro, Dó já foi maloqueiro. Todo mundo já foi maloqueiro, pô. Aí, os caras querem fazer o quê? Quando a pessoa tá crescendo na vida, tem que querer abaixar, quer abaixar a vida, quer rebaixar o cara. Mas não, pô. Se o cara tá crescendo na vida, já veio de uma vida conturbada, ruim, tem que fazer o quê? Pô, mano, você foi maloqueiro, mas hoje em dia você não é maloqueiro, não. Você é um cidadão de bem. Foque no seu trabalho. Esqueça o que você fez antes. Foque agora que você é um profissional. Você não é mais maloqueiro. É porque eu me visto como maloqueiro. Ando feito maloqueiro, quer dizer que eu não sou maloqueiro. Eu gosto de me vestir assim, anormal e tal, Nike e tal, essas roupas assim. Aí a turma pensa que o cara é maloqueiro. Mas vê assim o cara, eu não sou maloqueiro não. Eu sou jogador agora, pô. A turma tem que ver que eu sou jogador agora, não é maloqueiro mais não, pô. Se eu fosse maloqueiro, eu tava por aí vendendo droga, traficando, não era ou não? Mas hoje eu sou jogador de futebol, pô. Eu lutei pra isso. O feito eu falei aqui é tu no começo. E os caras tem que aceitar, porque é o momento do cara, pô. Tem que aturar. Quando era o momento de Daniel, a turma não aturava? Era ou não? Agora é o momento do cara. Tem que aturar, o cara tem que aceitar, pô. Tem que dizer, tu é bom, mano. Tu fala as coisas, mas tu é bom. Eu não falo em vão, não, pô. Eu falo as coisas porque estão tocando no meu nome. Eu tô me defendendo. Se eu tocar no teu nome, tu vai ficar calado. Tem que se defender. Tem que se defender. Porque se ninguém não falasse no meu nome, eu ia ficar na minha, calado, só de boa. Mas a turma procura falar meu nome. Aí eu vou ter que falar também, né, mano? Vou ficar calado, é? Mas sabe o que é que eu vejo também? Quando o cara não aceita a derrota, o cara pra atingir o cara vai pro pessoal. Vê, eu não perdi. Eu não perdi pro apostador. Tu viu eu falando alguma coisa aí pros caras, tocando no pessoal dos caras? Não, não. Perdi, normal. Tô de boa, pô. E nem tô triste, hein? Tô feliz da vida. Ó, eu perdi, mas eu fiquei feito tão feliz, doido. Tão feliz na vida. Perdi, beleza. Vocês perderam realmente. Perderam a final. Mas onde vocês chegaram, meu irmão, é uma vitória, pô. É uma vitória, pô. Por isso que eu falei pros caras, pô. 64 a equipe. Uma equipe, uma dupla, foi o que você mesmo falou. Se é a segunda melhor dupla do Brasil, tu é doido, hein? E uma dupla que você não tava acostumado a jogar, que foi o Hugo, né? É, o Hugo. A primeira vez que a gente jogou junto. E os caras paixadas jogam quanto tempo junto? Faz muito tempo, pô. É. Muito tempo. Então tem que avaliar isso também, entendeu? É. Perderam a final, beleza. Perderam. Perderam o jogo, isso aí é fato. Mas onde chegou, parceiro, é pra comemorar, pô. É, é pra comemorar. É pra comemorar. Não é qualquer um, não, que chega, não. E quantas duplas ficaram no meio do caminho? Então. Que já jogavam a tempo, o cara já maceteado em dois pra dois. Dupla boa, né? Dupla boa, né? Dupla boa, pô. Só dupla boa. Qualidade, tu é doido, hein? E os caras lá, Toé, Gego, os caras jogam muito, pô. Tu é doido, hein? E ficaram no caminho. Tu tem ação de um jogo com o Gego, não? Tive, quando ganhei. Tive, ganhei o jogo pra ele. É, ganhar pra Gego também não é fácil. O Gego também é... É bem. É bem pra caramba, Gego. Ih. Tu falou aí que o momento é teu, que o de Daniel passou. Não, pô. Não tu fala que o Daniel passou, não. Eu disse que o momento era meu, igual o de Daniel, tá ligado? Daniel não passou, não. Daniel tá machucado, ele vai voltar aí com tudo, pô. Eu sou fã de Daniel. Tu pretende fazer um jogo contra ele? Pretendo. Eu quero jogar, pô, com os caras, pô. Eu quero jogar com os melhores, pô. Se eu tô no topo dos melhores, eu tenho que jogar com os melhores mesmo. É ou não? E tu tá nesse nível já, né, Paulo? Nesse nível já, pô. Vamos ser verdadeiros. Tu já tá num nível de jogar com os caras top também. Com os caras top. Acho que até hoje, pra você, é difícil arrumar jogo. É. Mikael falou isso também, o dono da minha banca. Ele começa cada vez mais. Daniel mesmo, Daniel. É difícil só arrumar jogo pra Daniel, pô. Porque ninguém quer botar dinheiro assim. Cadê que o Kaká vai com o Sheck em branco? Cadê que o Sheck tá em branco, é? É, não vai. Aí com o Paçoca, o Sheck tá em branco. Meu Deus do céu. Quer o Paçoca pegar mais experiência com o Sheck ficar em branco? É, deixa eu pegar mais experiência, pegar mais corpo, ficar mais forte. Aí eu quero ver vir o Sheck em branco, transparente. O Kaká é forte, hein, meu irmão? É, é forte, pô. Ele era assim, mago que nem eu, pô. Pergunta lá quantos anos ele tá lá treinando pra ficar com o corpo forte. Eu comecei agora, pô. Eu era mago mesmo, mago mesmo. Eu já tô ficando já com massa magra, já, de boinha. Eu quero ficar com massa magra, porque se você for ficar forte, eu já tava forte já, pô.